Pensamento Positivo Pensamento Positivo Joguei meu cavalo na água e me empanguei pra outro lado De longe fui avistando e um povo aglomerado Era uma festa campeira, cheguei sem ser convidado E uma linda castelhana que caiu no meu agrado Meu cavalo está ensinado, me espera no partidor Me conhece quando eu saio pra uma carreira de amor Fiz um convite especial, a menina concordou Chorando se despediu e na garupa montou Onde tem o meu cavalo, Uruguai atravessou Essa eu trouxe pra dar mágoa pra uma que me destrezou Meu cavalo está ensinado, me espera no partidor Me conhece quando eu saio pra uma carreira de amor Me casei com a castelhana aqui na minha cidade Gosta de mim e me ama com muita sinceridade Dentro do rancho eu mandei que ela ficasse à vontade Nosso ranchinho ela chama o lar da felicidade Meu cavalo está ensinado, me espera no partidor Me conhece quando eu saio pra uma carreira de amor Me conhece quando eu saio pra uma carreira de amor No partidor está ensinado, me espera no partidor E no partidor está ensinado, me espera no partidor Legenda Adriana Zanotto